Bom, muito bom. Primeiro eu quero cumprimentar a todos. Na verdade, a fala do Aloysio destacou-se para mim uma figura de metáfora, a cristalheira que a presidente tenta escorar e vai oscilando, vai tentar levar até o final do governo. Eu vejo que a cada dia, a cada momento, a cada crise nova que surge, novos cristais são colocadas sobre essa cristalheira e novos obstáculos ela está encontrando na frente. Então vai ser muito difícil eu entender que ela possa levar isso até o fim. O que está acontecendo hoje, um cenário que eu vivo de perto? Os municípios, de uma maneira geral, estão insolventes. Os estados que poderiam estar ajudando os municípios, hoje os estados não têm condições de dar socorro aos municípios. Os municípios estão cortando suas despesas, tentando enxugar, ajustar seus orçamentos para poder atravessar essa maré bastante difícil. Por outro lado, é óbvio que a cada dia que passa o eventual apoio político, seja congressual, seja na sociedade, ele diminui com relação ao atual governo. Então aqui fica agora a questão que eu formulo. O Aloysio espero que possa, pelo menos, me dar uma luz a respeito disso aqui. E comprovada, uma vez comprovada, e eu acho que vai, nós vamos caminhar nesse sentido, a absoluta ausência das condições de governabilidade por parte da Presidência da República, o que fará o Congresso Nacional, não o Congresso por iniciativa própria, porque se eu conheci bem 16 anos lá, eu tenho vivências suficientes para saber. Mas o Congresso fortemente pressionado pela sociedade. Falo população, falo sociedade civil organizada, falo empresários. Eu tenho participado de reuniões, e faço isso há 30 anos, com empresários. Empresários não costumavam falar de política, não costumavam falar de governo. Hoje, em qualquer reunião que nós fazemos, e eu vivo numa cidade que é fortemente industrializada, com grandes empresas, os empresários, seja da indústria, do comércio, da área de serviços, os empresários abertamente estão manifestando sua total insatisfação e clamando por providência. Então, a pergunta é essa. Vê, meu caro senador Aloysio, possibilidades do Congresso com essas provocações todas, e essa calamidade que se avizinha, ou já estamos nela, reagir? Bom dia, Adriana. Sobre a saída do dia 15, eu compreendo, alguns momentos compreendem, que não seria para a retirada da presidente. Então, qual seria, o que a gente conclamaria? Qual seria uma ideia para isso? Milton Longobar, em primeiro lugar, cumprimentar o Instituto Fernando Henrique pela iniciativa e pela essa belíssima apresentação aqui, e os apresentadores também. Baseado na brilhante apresentação do Ilan, vou fazer uma pergunta para a Luísa. Como se viu aqui, a economia, os problemas, a deterioração da economia, teve uma longa gestação até explodir em um determinado momento. Então, a pergunta que eu faço é, onde estava a oposição que não conseguiu passar para o eleitor essa deterioração da economia e a sua consequente explosão? Como é que nós deixamos a presidente, que está em Plutão, ser reeleita aqui no Brasil? E, provavelmente, se a gente não abrir o olho, vai ser continuado agora na próxima eleição. Obrigado, Milton. Obrigado. Parabéns, presidente, não só por suas palavras, que acho que colocaram a questão em um formato mais teórico e correto, mas pela escolha dos dois palestrantes. Eles não podiam ser melhores, não só pela exposição que fizeram, mas pelo fato de eles serem atores centrais desse processo. Um na economia, outro na política. Eu acho que eu concordo com o que foi dito aqui. Eu, pelo menos, na minha vida, que, infelizmente, Luiz, eu não posso dizer que você nasceu há pouco tempo, nós nascemos proximamente ao mesmo tempo, fizemos a faculdade juntos. Mas eu acho que não se viveu uma crise da magnitude igual a essa, se não em 1963, 1964. O resto são crises singulares. Colo foi uma coisa mais política, mas não uma confluência de problemas, e de crise como tem agora. E lá eu acrescentaria, na apresentação que você fez, um dado, ao qual eu estou muito próximo, o setor elétrico, de que o aumento médio da tarifa será da ordem de 50% esse ano. Mas médio. Para as classes de renda mais baixa, que foram beneficiadas pelos subsídios do ano passado e que foram ser retiradas, pode chegar a 100%. Agora, eu imagino como é que a população, que já está revoltada com a inflação, com o aperto, e tudo está apenas começando com o desemprego, como é que ela vai reagir a isso? Portanto, eu acho que é uma crise econômica, se soma uma crise política, a crise política se soma uma crise social. Eu acho que isso acrescenta a gravidade desse momento. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta só. Talvez você tenha tido um certo constrangimento de falar esse tema, não sei se foi deliberado ou não, mas eu vejo no horizonte, próximo, um outro problema econômico sério, que é o de crédito. Porque você vai ter, não é só o crédito externo, é o crédito interno. Porque você já tem a Petrobras sem crédito, os fornecedores da Petrobras sem crédito, outras empresas da área de construção não envolvidas com o Lava Jato, cada vez com mais dificuldade de ter o crédito. E se isso ocorrer, o que vai acontecer? Será que o governo vai, mais uma vez, aceitar a transferência da dívida privada para a dívida pública por falta de alternativa? E para o Aloysio, eu teria uma outra pergunta. É a seguinte, o papel do PSDB. Como é que fica o PSDB nesta situação? Será que ele vai seguir o caminho que o presidente apontou, que é aproveitar a fragilidade do governo para pôr sobre a mesa algumas reformas que são necessárias? E seria uma forma de aproveitar a crise para fazer dela uma oportunidade. Pelo que você falou, eu acho que não vai ser fácil fazer isso. Mas o segundo aspecto da questão política, a meu ver, é a capacidade do PSDB não ter um desempenho brilhante, que eu tenho certeza que vai ter no Senado, onde tem algumas dos seus melhores representantes, mas é a capacidade de falar para o povo. Se você pega, por exemplo, o que a Marta tem escrito nos últimos dias, é claro que ela está querendo ocupar esse espaço. Ela está falando para o povo, naquilo que o povo sente, que é o rechaço de tudo que está aí. Será que o PMDB vai conseguir, além de ter esse desempenho no Senado, falar para o povo também, de forma a construir uma crítica estruturada e preparar um caminho, uma contraproposta no futuro? Eu diria também aos governadores. Nós temos aqui o governador Perillo, que eu acho que fez muito, iniciou muito dos programas sociais que depois, como Bolsa Família, foram aproveitados, incorporados, apropriados pelo PSDB. Será que os governadores não têm um papel a fazer criando casos, casos exemplares de programas sociais que são viáveis sem destruir a economia? Bom, voltamos à mesa. Muito bem. Panunzio, você sabe que eu tenho quase que uma segunda natureza política, que é o receio... Não é o receio. Eu acho que eu não sou a favor do aguçamento das tensões. Acho que gato escaldado tem medo de água fria. Eu estou, para mim, vivendo um drama pessoal que um dos meus mais queridos amigos está morrendo, o Armênio Guedes. O Armênio está com 96 anos de idade, de militância política, de lucidez. E o Armênio sempre me... Ele sempre dava esse conselho. Olha, não vamos procurar tensão, tensionar o quadro, porque a corda acaba arrebentando do lado mais fraco. Aquela ideia do velho comunista, que dizia o seguinte, quando tem uma greve de barbeiro, já mandam prender os comunistas conhecidos. Eu não apostaria no aguçamento das tensões, mas acho que nós não podemos ficar inertes diante do agravamento da situação política. Eu penso que a CPI da Petrobras, hoje a CPI da Petrobras, tem um papel importante, mais do que teve a primeira CPI da Petrobras e a segunda, mais do que tiveram essas duas, para levantar elementos probatórios de participação da presidente e do ex-presidente no Petrolão. Se vigorar a teoria do domínio do fato para condenar o Dirceu, então, essa teoria também deve chamar a responsabilidade de quem presidiu a montagem de toda essa quadrilha, a sua instalação na Petrobras e foi beneficiado, pelo menos politicamente, disso. Mas isso é um processo também político, quer dizer, não é uma questão jurídica. Você tem para ter impeachment, e a disso você se refere, você tem que ter condições políticas que levem a uma maioria de deputados e senadores, os primeiros a decretar a acusação da presidente e o segundo a julgá-la. Eu acho que nós estamos longe disso. É um quadro desejável? Eu acho que não. Não acho desejável. Porque, enquanto tramitar um processo, um eventual processo de impeachment, nós vamos ter um aguçamento muito grande de conflitos políticos e a mobilização do que o Lula chama o exército do MST, que é um bando de foras da lei que não tem nenhum limite. Então, é preciso tomar... Eu acho que é algo que se deve manejar com imenso cuidado, essa ideia do impeachment. Falei do Armênio, o Armênio me ajudou a romper com o leninismo há muitos anos atrás, mas o Lênin diz o seguinte, não se pode brincar com a greve geral. Quando se convoca a greve geral, é para derrubar o governo. Tem que fazer. Então, é algo que eu, nesse momento, não teria disposição para entrar nessa campanha, para engrossar a campanha, essa voz pelo impeachment. Dia 15 é o dia de se marcar um protesto contra o governo. Olha, veja assim, eu me lembro da campanha do MDB, em 1974. tinha um slogan que era o seguinte, vote no MDB. Você sabe por quê. Foi isso mesmo. É isso. Entende, sim. Eu não tenho dúvida nenhuma que entende. Você tem muitas razões, muitas razões que levam para isso. Muitas razões. É a roubalheira, é a volta da inflação, é a falta de perspectiva, a mentira. A mentira na eleição, exatamente. A ideia de que a presidente mentiu e, portanto, perdeu a credibilidade. Tudo isso soma nesse movimento do dia 15. Não pense que, no dia 15, só o pessoal que é contra o petrolão, ou contra a corrupção, ou as pessoas que querem impeachment. Não é isso. É um movimento geral de oposição ao governo. É assim que eu o vejo. E, nesse sentido, ele é positivo, e muito positivo. E muito positivo, exatamente porque, desde que seja possível estabelecer uma conexão entre o movimento da sociedade e o movimento, digamos assim, dos partidos, do Congresso, da política organizada. Eu não quero que a Dilma saia, não. Eu quero sangrar a Dilma. Eu não quero que o Brasil seja presidido pelo Michel Temer. Não é esse o problema. Eu quero dar um basta nessas práticas que estão aí. Eu quero que não haja pizza, que a investigação prossiga. eu sou contra as conversas sigilosas entre o ministro da Justiça e o procurador-geral. Mas eu não sou, vamos tirar fora a Dilma, não tenho a vara de condão para fazer com que essa situação cesse pela simples mobilização das pessoas. Agora, se você achar que a mobilização não tem nenhum efeito, eu me lembro, por exemplo, eu participei, não aqui no Brasil, eu participei no exílio, de inúmeras passeatas na França, o presidente estava lá, quando eu estava no exílio, contra a guerra do Vietnã. Nós tínhamos condição de acabar com a guerra do Vietnã? Não. Mas nós tínhamos condição de pressionar o governo para rever a sua posição. Então, eu acho que a manifestação tem um valor em si. A manifestação tem, inclusive, um elemento lúdico, um elemento de felicidade pública. A pessoa sai na rua para dizer, olha, eu existo, eu quero ter voz ativa, eu quero participar das decisões. Então, por isso ela tem que ser estimulada, entendeu? Essa é a minha visão. Não que ela tenha um efeito, por isso ela não tem, digamos assim, na minha visão também, uma palavra de ordem única. Ela é um conjunto de motivações, ela é a expressão de um conjunto de motivações. Ora, o PSDB, o que é que estava o PSDB? Eu acho que o PSDB, na minha opinião, ele deixou que o PT carimbasse sobre a nossa pele, uma tatuagem, que é difícil de tirar, mas nós estamos tirando, e essa eleição foi um passo para isso, que é a tatuagem do partido da elite, o partido dos ricos, o partido que é contra os pobres. Nós deixamos que isso se estabelecesse, que fosse, digamos assim, um fato consumado. Olha, é isso aí, o PSDB é o partido dos ricos e o PT é o partido dos pobres. Nós deixamos que isso colasse contra nós. Nós participamos de campanhas eleitorais onde nós não demos o combate como ele deveria ter sido dado. Uma das formas de dar esse combate, o Sérgio sugeriu, é levantar práticas nossas, nossas de governo, a começar pelo governo Fernando Henrique, e governos estaduais, e governos municipais que nós temos, que mostram exatamente um partido da chamada inclusão. Mas nós não nos demos conta de que isso era um acaso, era fatal. A Bolsa Família é também, mas é, sobretudo, a ideia de que este movimento de ascensão, de maior distribuição de renda, de maior bem-estar nas classes mais pobres, que começa com a Constituinte, na verdade, na Constituinte, que criou os grandes mecanismos para que isso acontecesse, isso passasse a ser patrimônio do PT. Até a estabilização da moeda passou a ser um troço do Lula, que é uma coisa maluca. Nós deixamos que batesse a nossa carteira. Mas esse, por meu entender, foi o autocrítico que eu faço como membro do PSDB em relação ao nosso comportamento passado, e que eu sinto que, a partir agora das outras eleições, e conforme a atitude que vem a ser a nossa daqui para frente, a gente possa reverter. Mas eu vejo aqui que não há só PSDBistas, a gente de outras correntes, a gente fala depois sobre isso. Deixa eu dar um... acrescentar uma experiência. Questão de mudança de governo e tal. Quando o Collor era presidente, eu era senador. E o Ulisses Guimarães era o presidente do MDB. O Ulisses era muito renitente em assinar um pedido de impeachment. Só lembrar o que ele dizia, o presidente, vamos deixar o peralvilho de joelhos, mas não vamos derrubar. Isso aí. E eu era senador, líder do PSDB, dos últimos a assinar, também a favor, porque eu usei uma frase que me custa até hoje, de impeachment é como bomba atômica, é para dissuadir, não é para ser jogada. E nós jogamos a bomba. Então, o processo, de repente, você muda as posições das pessoas. No começo, pelo menos o Ulisses e eu não queríamos levar àquele ponto. Teve que chegar àquele ponto, porque as coisas vão se precipitando. Teve a entrevista do Pedro Collor, teve não sei o quê. O processo político não é previsível. E as pessoas, não é por má fé, mas elas vão reagindo diferentemente e mudam. O que o Ulisses está dizendo é que ele não quer premeditadamente... Não é programa de coisa. Agora, a continuidade dos acontecimentos, aí sim desafiará as lideranças a sentir o momento. É momento? Não é momento? Porque também não pode deixar que simplesmente a sociedade avance sozinha. Ela não vai avançar sozinha. Ela vai necessitar que algumas vozes políticas expressem aquilo que é seu sentimento no momento oportuno. E se for, se acontecer. Eu acho que... Você falou a questão do mensalão, do CPI e tal, porque eu não sei o que vai acontecer. Ora, uma coisa é certa. Isso depende já de nós, políticos. Não pode deixar passar a ideia de que o que aconteceu no Brasil foi um desvio de conduta de funcionários da Petrobras com um desvio de conduta de empresários. Não. Foi muito mais do que isso. Foi uma articulação. Os procuradores usam a expressão formação de quadrilha. Não é a minha expressão, é dos dois... Então, isso tem que ser... Esse é o nosso papel, eu acho, o político. Olha aqui. Não é isso, não, gente. É um sistema que foi montado nesta base. E a gravidade da situação atual é exatamente essa. Não é que tem corrupção. Ah, sempre teve corrupção. Pode ter havido sempre, mas não houve isso. E não houve uma aliança abençoada por quem está no poder para fazer tirar dinheiro para manter o poder. E isso eu acho que nós podemos e devemos deixar claro para a população entender. Presidente, só uma pergunta. Essa lista do Janot, essa lista, ela é o resultado de duas delações premiadas. Duas. Tem mais. Tem mais dez que ainda não foram exploradas. Este inquérito, os inquéritos vão suscitando, à medida que os impérios vão se desenrolando, você tem novas revelações que podem colocar combustível nesse quadro. Isso que eu digo. Eu preciso acompanhar sem... Não é o nosso programa, digamos assim, não é esse, não está no nosso programa partidário, mas pode surgir um momento em que seja preciso intervir. Agora, a dificuldade também, presidente, é que você vai conversar com quem sobre o que virá depois. Porque quando você faz um impeachment, vocês, aqui no caso, no caso do impeachment do Collor e o governo Itamar, primeiro, o Collor já estava absolutamente esvaziado, não tinha mais nenhum apoio político em coisa nenhuma. Em segundo lugar, já havia uma conjugação de forças prontas para o revezamento. O senhor já era uma figura-chave do futuro governo Itamar. Já tinha uma conjugação, já tinha um diálogo político entre as forças que faziam oposição ao Collor, ou que passaram a fazer oposição ao Collor. Hoje, essas condições não estão dadas. nem com o PT, nem com o PMDB, que são os dois principais partidos. É essa, uma conjugação de diálogo conosco, nós, nós da oposição. Então, eu acho que é preciso deixar a coisa transcorrer um pouco para ver o que fazer nas emergências. Bom, e um pouco comentando aqui, acho que o panelaço está apenas começando, pensando pelo lado econômico. Esse processo que eu descrevi de logo, tem uma fase muito importante que está apenas começando, que a crise chegar no mercado de trabalho. O desemprego hoje é 5%, e não vai ficar 5%. A renda real é uma renda que parou de crescer no último ano ou outro, mas cresceu muito. Não houve queda ainda da renda. Eu não conheço processos de saltos da inflação que não tenham consequências sobre queda de renda. Então, me parece que essa questão das redes sociais, do panelaço, da indignação, juntando essa questão da corrupção, vai ter um componente novo ainda a ser revelado. Me parece que isso virá. E eu achei um comentário um pouco sobre esse modelo que se rompeu. A gente sente isso. A gente vê empresários reclamando que a TJ LIP subiu, que o FIES acabou. Várias coisas que, per ser, não são ruins, mas, no seu conjunto, deixa várias, eu vou chamar de viúvas, gente que se sente abandonado. E essa questão que eu coloquei da renda, eu acho que tem um componente bem elevado da população que ainda não se sentia nas eleições abandonada, mas que eu tenho a impressão que esse ano vai ser um ano onde... É a aceleração da inflação. Nunca vi um processo inflacionário não tirar renda. Nunca vi um câmbio a 3,10, fazer um ajuste externo sem impactar. Não tem milagre você conseguir ser mais competitivo com tudo parado. Então, eu tenho a impressão que, pelo lado econômico, a gente ainda vai... A questão do crédito e o endividamento, de fato, vai ter... As empresas que tiver vão ter vai ter um ajuste. Não vejo nenhum risco sistêmico aqui. Acho que o que aconteceu, uma vantagem do sistema financeiro nos últimos anos é que o sistema privado, ao contrário, digamos, da macroeconomia, começou um ajuste já no final de 2010, quando o Banco se trabalha com as medidas macroprudenciais, teve uma mudança que começou em 2011, 2012. Então, há muito capital que está adequado. Eu tenho a impressão que, pelo lado do sistema privado, dá para absorver essas mudanças. É sempre mais difícil falar da parte pública, que não houve esse ajuste, que teve, eu digo, o mesmo comportamento da macroeconomia. foi num crescente até que chegou no dia que agora tem que ajustar tudo de uma vez. Então, eu estou menos preocupado sobre o ajuste, do ponto de vista do crédito ou do sistema financeiro, mais preocupado com o sistema, a parte pública vai ajustar. Tem um lado do crédito que tem a ver com demanda por crédito. Eu acho que vai ficar crescente a percepção do endividamento. Quando a renda começa a ficar parada ou cair, a sensação vai ser uma de estou com muita dívida. E aí, já conta ainda. Então, vai ter uma sensação de que não quero mais crédito. Então, o crédito vai... O crédito vai deixar de ser o motor do crescimento. Mesmo que ele não chegue a reverter, ele deixou de ser o que vai trazer a economia de volta. Ela vai acabar vindo a reboque. Mas me parece que o crédito, com o motor do crescimento, foi do modelo passado. ele não é mais do modelo para frente. Bom dia, presidente. bom dia, querido Aluísio. Acho que a presidente perdeu uma grande oportunidade quando venceu as eleições, que foi a de propor mudanças rápidas, propor um enxugamento grande da máquina pública e uma série de medidas que poderiam já ter sido iniciadas lá atrás. em Goiás, tão logo eu venci as eleições para governador, a reeleição, eu encaminhei imediatamente à Assembleia uma proposta preventiva e proativa de enxugamento dos gastos públicos todos. Eu já sabia da crise. Reduzi a 10 o número de secretarias, criei super secretarias, reduzi a metade de todos os cargos comissionados e propus a revisão do orçamento que já tinha sido aprovado. Nós estamos cortando de 3 bilhões para custeio 2 bilhões e 300. Ou seja, estamos cortando 75%. E dizendo ao secretário vocês têm isso para gastar e não tem conversa. Nosso ajuste é de 6 bilhões de reais. Acho que o presidente tinha que ter começado a fazer isso, começando pelo enxugamento do número de ministérios. E a gente lamenta muito que nesse conjunto de crises, essa química explosiva de crises ético-moral, política, econômica, social, que acaba sendo sintetizado pela crise de credibilidade do governo, fiquemos engessados. Nós estamos engessados hoje só discutindo essas crises. O Brasil todo, aliás. Eu tenho visto pela internet, pelas redes sociais, convocações para o dia 15 que eu nunca imaginava ouvir, de empresários, de profissionais liberais, de pessoas que nunca se meteram em política e estão convidando todo mundo, pessoas de alta credibilidade. Ou seja, as pessoas perderam a paciência. Nós estamos todos engessados com esse debate das crises e sem nenhuma perspectiva de presenciarmos uma discussão nacional sobre segurança pública. o Brasil vai ou não vai tomar uma medida que coiba a entrada de drogas vindas da Bolívia, por exemplo. Basta fazer um embargo comercial, isso diplomaticamente se resolve. Além de fechar a fronteira com as forças armadas, você poderia tomar uma série de medidas. Quais são as políticas para a educação? Nós temos políticas isoladas. Nós tivemos a honra de ter ficado em primeiro lugar no IDEB no ano passado, no médio, segundo, no fundamental. acho que a gente precisa avançar muito mais na educação. Eu vou começar um processo de terceirização com o AES, porque deu certo na saúde em Goiás, aqui, em outros cantos. A gente não vê um debate sobre saúde consistente. Saúde tem jeito, teve jeito aqui, tem em Goiás, nós consertamos os nossos hospitais. A gente não vê um debate sobre infraestrutura, sobre a própria questão da economia. Nós ficamos todos engessados discutindo crise. Acho que o dia 15 vai ser um forte sinalizador, hoje o pessoal se organiza e apresenta uma proposta real para o Brasil. Se eu fosse a presidente, eu teria tomado essa decisão no dia seguinte à eleição. Olha, só vou ter 18 ministérios. O povo queria ouvir dela uma sinalização. E o que eu acho para finalizar é o seguinte, é muito doloroso para nós, tucanos, termos perdido essa eleição. Muito doloroso para quem votou na gente. mas eu acho que o desfecho dessa vitória do PT e todos os desdobramentos que a gente vê hoje vão significar, e daí o fato do Aluísio falar em sangramento, vão significar no fim da hegemonia do PT. Não tenho dúvida sobre isso. Isso vai acabar sendo educativo. Se nós tivéssemos vencido, eu queria muito vencer, em Goiás nós tivemos 60% para o Aécio, eu tive 59%, o Aécio teve 60%, e no primeiro turno foi mais ou menos a mesma coisa. Se nós tivéssemos vencido, eles estariam colocando hoje o MST nas ruas contra a gente. Iam nos chamar de neoliberais porque essas medidas todas teriam que estar sendo adotadas por nós. Eles teriam mentido e estariam passando por bons mocinhos hoje. Então, quer dizer, é o efeito bumerangue. Mentiram, estão tendo agora que tomar as medidas para dar um novo rumo à economia, ao país. Não sei o que vai dar essa questão da mobilização. Agora, ela vai acuar cada vez mais o pessoal. Eles vão ter que tomar medidas. Eu finalizo, Luiz, dizendo o seguinte, nós governadores, o Panunos falou bem claro aqui, e prefeitos, não aguentamos mais. 72% de tudo que se arrecada nesse país fica com o governo federal para formar superávit primário, para pagar dívidas e outros compromissos, para corrupção. Nós ficamos com 28%. só que todas as demandas da sociedade recaem sobre os nossos ombros. Saúde, educação, segurança, segurança é exclusivo dos estados. Infraestrutura, saneamento, enfim. Os problemas vão crescendo, nós vamos tendo que dar respostas eficientes, e aí a gente trabalha com pouco dinheiro para ser o mais eficientes possíveis, e a gente não viu uma perspectiva. Acho que você, como nosso líder, deveria bater o dia todo na questão do pacto federativo. Essa questão econômica nos deixa mais preocupados. Eu tive já a queda de receita em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Desenhamos um cenário ruim e está pior do que a gente tinha desenhado. E aí todos os cortes que a gente vai fazendo vão sendo insuficientes para resolver os problemas e as demandas da sociedade. Então o quadro é muito ruim, muito pior do que a gente pode analisar, porque nós estamos sentindo isso lá. E a resposta vem no dia 15 e certamente virá dois meses depois. A situação vai se agravar cada vez mais, porque as pessoas perderam a paciência. Desculpem a demora. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom, desde há anos já que eu escuto a necessidade de uma reforma política ampla e profunda no Brasil. eu sou estudante da USP, de direito, estou na pós-graduação, e então há anos eu escuto essa necessidade da reforma política. Em 2013, a população foi às ruas com várias reivindicações e a presidente Dilma apresentou uma série de propostas de pactos que mudariam o Brasil e anos depois você não vê nenhum dos pactos tendo virado realidade. e isso não é só uma questão da presidente, mas a classe política em geral não conseguiu dar uma resposta às demandas da sociedade que surgiram naquele momento e que, por mais que hoje a população não esteja na rua, ainda a insatisfação continua lá, porque nada mudou de significativo, não houve nenhuma reforma ampla nesses anos. Então, quanto mais urgente parece a reforma política, mais distante ela parece. E a minha pergunta é essa, se há alguma perspectiva de converter a atual crise e um eventual aprofundamento dessa crise política e econômica num momento de transformação, afinal, porque não dá mais para postergar, continuar postergando indefinidamente até que ela fique conveniente, ela nunca vai ser conveniente. A minha é curta. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre o que, rapidamente, o que é comunicação hoje em dia, que fala muito aqui rede social, rede social. O Facebook não é rede social, o YouTube não é rede social, o Twitter não é rede social. Rede social é a base de relações de cada um de nós, de uma instituição, de um setor da economia, o que seja, que pode ser estruturado nas plataformas sociais, que são semelhantes às plataformas antigas, jornal, rádio, não sei o que. dito isso. se você for no YouTube fazer uma pesquisa em cima do que o Lula vem falando nos últimos dez anos, você vai ver que, apesar do Bresser Pereira, quem destila ódio é o Lula. Você não tem uma fala dele que tenha um compromisso com o país, uma visão de futuro, nada. É sempre a polarização, os bons e os maus. O que vocês podem fazer para desconstruir essa imagem do Lula nesse novo ecossistema de comunicação fragmentado, onde o PT trabalha com muita capacidade e o PSDB é quase inexistente? Cecília Forjás, no PSUSP. Eu ouvi anteontem, estou super preocupada. A Luísa falou do militantismo, novo, uma convocação pelo WhatsApp de militares de extrema direita. Isso me assustou muito. Fiquei postado em Itajubá, sul de Minas, acusando a iminência de um golpe militar de direita. Visivelmente, uma coisa me assustou muito. Então, é um componente. Será que também há uma crise militar em andamento? Essa é a pergunta, principalmente para a Luísa. A minha pergunta vai no mesmo sentido que a colocação da senhora. Eu moro em uma região de São Paulo, eu sou Jean-Yves Carfontaine, de origem francesa, radicado aqui no Brasil faz 30 anos. e eu moro em uma região da cidade onde eu panelaço ontem à noite. Foi muito forte. Eu não sabia que a vizinhança tinha tantos equipamentos de cozinha em casa. E a última vez que eu vi um panela desse tipo foi em Santiago do Chile, poucos meses antes de setembro, de 73, onde eu passava o tempo na época. Então, a minha pergunta é essa. Até que ponto as instituições democráticas brasileiras têm uma capacidade de resistência? E até que ponto? Onde está a reflexão dos quartéis? O mundo militar está ficando completamente impassivo em frente a essa situação? Existe o risco de... etc. Bom dia. Como uma pessoa que é engajada, pelo menos em mobilizações da sociedade civil na política, me preocupa um pouco com esse radicalismo, mas também me preocupa, e eu acho que o embaixador Sérgio Amaral perguntou, por exemplo, em seis meses daqui a gente vai ter órfãos, trabalhadores órfãos do PT. Qual é a comunicação que o PSDB está preparando para essa galera? Que provavelmente é uma comunicação diferente do que está fazendo. Provavelmente é uma comunicação que, por exemplo, essa mobilização de rua não vai atingir. Os trabalhadores que os elegeram, que vão ficar desempregados ou que estão insatisfeitos com a perda de renda que eles vão ter no bolso. Ou seja, é um tipo de comunicação que ele está falando que é mais multifacetada, mais complexa, que eu acho que talvez a gente precisa pensar em estratégias para trazer esse pessoal para o partido e trabalhar junto com eles para uma nova agenda de país. Eu acho particularmente perigoso a radicalização sem, pelo menos, uma proposta de futuro. É difícil falar do futuro, mas uma proposta que vai fazer esse pessoal olhar para frente e ter algum rumo. Obrigado. Bom, primeiro eu quero dizer que subscrevo inteiramente as preocupações do governador Marconi Perillo, ressaltar o papel que os nossos governadores e os nossos prefeitos têm na situação, digamos, de paradigma do que seja uma intervenção positiva do poder público na vida do país. E também exprimi o pessimismo quanto à possibilidade do curto prazo de uma reforma federativa, embora eu pense que isso deva ser um tema permanente da nossa propaganda política. Não vejo isso aí por causa da situação fiscal. Reforma política. me faz lembrar o que o Nelson Carneiro dizia a respeito do divórcio. Ele dizia o seguinte, divórcio, todo mundo é a favor, mas a maioria é contra. É verdade, é uma coisa paradoxal. É um paradoxo, porque, na medida que você... Reforma política é insatisfação com o sistema político como ele funciona. Agora, as fontes, as motivações da insatisfação são as mais diversas. E, quando você começa a pôr no papel aquilo que deva ser feito, você vê que, imediatamente, começam a surgir divergências aparentemente insanáveis. Vou dar um exemplo muito claro do que eu estou dizendo. O fim da coligação nas eleições proporcionais, que é uma coisa evidente. Essa coligação faz subsistir partidos de aluguel, estimula a fragmentação política do Congresso a que o presidente se referiu. E falseia o resultado da vontade do eleitor entre a conversão do voto e cadeira. Você vota em um partido e elege gente de outro, porque estão coligados. Bom, você votou no Tiririca e elegeu, sei lá, o Genuíno. Não tem muito. Agora, pega esse tema, traz para o nosso partido, onde ele é o PSDB, onde ele é um tema largamente majoritário. Aí o pessoal nosso do Rio Grande do Norte fala, peraí, sem coligação não dá para eleger ninguém. Para nós, em São Paulo, Goiás, temos partidos fortes. Agora, na Bahia, como é que faz para eleger deputados se você não tem coligação? Então, esse é um tema delicado. Tem uma solução? Tem. É você fazer um período de transição para poder chegar aos partidos se adaptarem. Uma ideia que eu defendo, o Serra agora começou também, aliás, já vinha antes, o voto distrital na eleição do vereador, nas cidades, mais de 200 mil eleitores. É uma coisa óbvia, que fortalece, leva os partidos a se estruturarem nos seus, enfim, nas suas cidades, etc. barateia o custo das eleições e introduz esse bacilo saudável do distritalismo nas eleições. Eu apresentei no ano passado e fui derrotado na Comissão da Constituição e Justiça. Eu recorrei ao plenário para voltar, mas é pelo voto contrário do meu líder, queridíssimo amigo, Cássio Cunha Lima, a partir da ideia de que o vereador tem que ser um estadista e o voto distrital é a morte do estadista, como se o Churchill não tivesse sido eleito a vida toda num distrito. Bom, mas o que eu acho que tem mais condição hoje, o caminho que eu acho mais viável é uma conversa entre PSDB e o PMDB nessa linha. Eu vejo no PMDB o relator da reforma política que foi nomeado pelo Eduardo Cunha, é um deputado do Maranhão, melhor dizendo, do Piauí, o Marcelo Castro, ele vai propor o distrital misto, se afastar da tese do distritão, não vai cair no distrital puro, que é a tese da minha preferência, vai propor o misto. Isso pode prosperar. O fim da coligação também, com essa cautela de dar um tempo maior, senão não teremos voto sequer da totalidade dos parlamentares do PSDB. O DEM nem se fala. A cláusula de desempenho também tem condição de prosperar. Já tem uma proposta aprovada no Senado, está na Câmara. Não, pode ser lei ordinária. O Supremo considerou inconstitucional a proposta que foi submetida ao exame dele, e considerou inconstitucional um projeto de lei não por inconstitucionalidade formal ter sido veiculada por um... Mas foi considerada inconstitucional porque o Supremo considerou naquele momento excessivamente draconiana a exigência. Mas pode ser... A cláusula de caveira. Exatamente. Então, isso poderá... Agora, o que está acontecendo hoje, que tem grande adesão, e eu acho um perigo isso, é a tese de um mandato de cinco anos para todos com coincidência de eleições. Eu acho isso um horror, sem reeleição. Eu já era a favor da reeleição antes da tese ser levantada em relação ao presidente Fernando Henrique. Porque eu acho que é o direito do eleitor. Se o senhor está dando conta do recado, por que tirar da gama, do cardápio do eleitor a possibilidade de reconduzir um governante que está indo bem? Você precisa de um horizonte maior. É, precisa de um horizonte maior. Enfim, mas a tese que está ganhando o corpo é essa. Mandato de cinco anos sem reeleição e coincidência de eleições. O que mata a eleição municipal, mata o debate municipal e vai encarecer a eleição do deputado de uma maneira exponencial. Eu disputei uma eleição em 82. A minha primeira eleição foi eleita em 82 deputado estadual. Naquela época, você tinha coincidência. Foi um casuísmo. Fizeram lá coincidência de eleições. Tinha que votar desde o vereador até o governador. Mas tinha que ser no mesmo partido. Bom, naquele momento, você, o deputado estadual, o candidato do deputado estadual, federal, ele tinha que participar do custo das eleições dos seus correligionários. Mas, naquela época, o pessoal queria papel, imprimir papel. Você se lembra que o nosso Severo Gomes, distribuiu papel. Porque não deu dinheiro, praticamente, porque nem podia. Hoje, a turma quer dinheiro. Dinheiro. Se você não der dinheiro, você se manda conversar com... Eles não querem. Querem dinheiro. Contratar lideranças. Então, você tem que carregar nas costas todas as campanhas de vereadores e de prefeitos do país, o que é uma tragédia. Mas isso, infelizmente, está ganhando corpo no Congresso Nacional. Eu sou até uma figura muito isolada dentro do PSDB na oposição a essas propostas. Tem mais? Crise militar, Cecília? Eu não vejo. Sinceramente, não vejo. É. É, mas eu vejo também. Tem também um ou outro. Eu vejo também. Recebo. Mas eu não creio. Olha, o que o militar quer hoje é condições de trabalho, é equipamento, é ter o problema, a política de defesa nacional. Tem que voltar a ser uma política amplamente consensual. E eu acho um perigo por lá um ministro da Defesa que fica fazendo campanha e articulando a política para o seu partido. Eu acho uma coisa ruim. Mas o que o militar quer é isso. Carreira, equipamento, uma política industrial para a defesa. É isso. Não vejo. Claro que você tem sempre um ou outro. Mas são gatos pingados que eu sei, maior repercussão. Não creio, não. Eu acho que é isso. E os órfãos? Eu acho que vai chegar o momento, e acho que esse momento já chegou, na minha opinião, mas vai chegar como consciência geral do nosso partido, do meu partido, a ideia de formular já algumas propostas. Porque petrolão, não sei o quê, tudo bem. E depois? É preciso já começar a indicar o que nós faríamos. O que nós faríamos? Quando houve o impeachment do Corvo, volto a dizer, não quero que, não estou vaticinando o impeachment da Dilma, mas já havia, os partidos já tinham criado uma rede de proteção. isso tem que começar a ser trabalhado através, sobretudo, do diálogo entre o PSDB, na minha opinião, e o PMDB, que é um partido absolutamente insubstituível em qualquer arranjo de poder, que é o pislumbre no futuro próximo. Só o seu chará da Casa Civil que acha que não. É que o meu chará da Casa Civil é o seguinte, é uma loucura. Ele é odiado pelo Renan Calheiros. Ele tem ódio, porque ele votou pela cassação do Renan. Acho que foi o único do PT que votou pela cassação do Renan. Ele se considera um gênio. E você tem lá um grupo, quer dizer, Mercadante, Berzoini, Pepe Vargas e Rosseto. Me dá para lembrar o bando dos quatro do Malticetú que levaram o Malticetú para o desastre. E reforçado pelo Mercadante e pelo Jacques Vargas. Antes de passar, só uma propaganda aqui do Instituto. No dia 13 de abril nós faremos um debate sobre reforma política. Já estão confirmadas as presenças do ex-ministro Moreira Franco, do deputado federal Marcos Pestana. Não podia te convidar duas vezes. E o Henrique Fontana do PT é a independente de confirmação. Espero que confie. Dia 13 de abril todos aqui receberão convites em momento oportuno. é uma sugestão. Estou sugerindo um nome. Bom, só. Os comentários finais têm poucas observações. Uma, basicamente, são três curtinhas. Uma, a gente tem falado muito da relação da pior economia com fragilidade política, mas isso volta. mas o comentário do governador foi muito importante em relação à receita. Quem olha a receita do governo federal sabe que o que ameaça mais as contas do governo hoje, mais do que não aprovar, se não aprovar nada no Congresso, é menos pior do que o impacto que hoje o PIB está tendo sobre a arrecadação. É muito pior. E a pior ciclicalidade que eu tenho falado é a arrecadação cai, você faz mais medidas, você sobe mais imposto, a economia cai mais, você perde receita, tem que fazer novas medidas, isso gera um problema que é o problema clássico, o problema que a Grécia teve, o problema da Europa, é você ter que fazer o ajuste no momento em que a economia não aguenta. vou entrar aqui na questão da polarização, não é economia, mas eu não resisto. A minha leitura ontem do discurso da Dilma foi a busca do culpado. Foi o FHC. Foi o FHC, ainda bem que virou chacota, é a crise externa que está ficando pior, mas não está ficando, é a falta de chuva. E a verdade é que essa ideia do impeachment, as perguntas sobre o WhatsApp do Exército, acho que forneceria um prato cheio para quem é o antagônico, quem é o culpado e quem é a vítima. Eu acho que... A provocação, não é? Muito bem. Podemos, o senhor quer dar a palavra? Obrigado a todos pela presença. Queria agradecer ao final os nossos patrocinadores, cujas logomarcas estão expostas aqui às minhas cortes. Um abraço. E aí, gente. Eu não vou me... Eu não vou me... E aí, gente. Obrigado.